Bom, circula um vídeo na internet, pessoal, de um rapaz, um morador de rua, pedindo dinheiro, não sei se você já deve ter visto esse vídeo, e dá muita revolta, muita indignação, porque o cara fazer um tipo de coisa dessa, esses vagabundos aqui, esses dois pilantras, dois covardes, dois canalhas, como pode fazer uma coisa dessa com o ser humano, o rapaz está pedindo, o rapaz está até risado, ele até gosta quando os idiotas vão lá, os pilantras vão lá, os canalhas, ele vai e oferece uma nota de 20 reais, o outro parece que pega mais 5, e finge dar o dinheiro e depois dá uma tapa na cara do rapaz, isso é um absurdo, pelo amor de Deus, canalha desse, acho que a polícia já identificou os dois caras, e estão procurando, acho que não são da cidade onde aconteceu, e estão procurando, vou mostrar o vídeo aqui para você ver. Coitado, meu Deus, Coitado, meu Deus, Coitado, meu Deus, Coitado, meu Deus, Meu 20, cara do vago, de palhaça, Olha só É muito safado um cara desse É muito canalho um cara desse Como o cara pode fazer uma coisa dessa Meu Deus do céu Esse cara tem que ser processado Bom, esse foi o vídeo pessoal Deixe seu comentário aqui embaixo O que você achou Como que o ser humano Pode fazer uma coisa dessa Se ele não quisesse dar Por que que parou? Por que que mostrou o dinheiro? É muito palhaço É muito vagabundo um cara desse É muito canalho Os dois caras O motorista e o outro Um incentivando Dá mais cinco pra ele Dá mais cinco Bom O ser humano é triste O ser humano é a pior espécie Da face da Terra Como que o ser humano Pode fazer uma coisa dessa Com um coitado Pedindo o dinheiro Pra se alimentar Ele até dá risada Ele até fica contente Achando que o homem vai dar o dinheiro Vinte reais O canalha vai lá E dá uma tapa na cara do cidadão Meu Deus do céu Bom pessoal Esse tipo de vídeo Eu não gosto de mostrar Porque isso gera muita indignação Pra gente A gente que é Ser humano do bem Sabe? Gera muita indignação Mas deixe sua opinião O que é que você acha O que é que merece Um canalha como esse Que fizeram isso Com esse coitado Eu acho que merecia ser preso Merecia ser preso Porque o rapaz ali Não está fazendo mal a ninguém Então não merecia o que ele sofreu Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Tá bom Se você não gostou Deixe o dislike Mas acredito que um vídeo como esse Como é que você não vai gostar De ver Claro que ninguém queria ver cenas como essa Porque isso é um absurdo Isso é coisa que Não deveria ser mostrado Porque Mas aí também Eu volto um pouco atrás E tento mostrar o lado De que até onde o ser humano é capaz Do jeito que está a situação Do jeito que está a vida Essa doença aí matando todo mundo Não escolhe classe social Não escolhe idade Você vê um palhaço como esse Em vez de ajudar o ser humano Em vez de dar uma cesta básica Que custa 40, 50 reais O cara vai e dá um tapa na cara do cidadão É ser muito canalho o cara desse Bom, vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal Valeu aí Muito obrigado por assistir o canal aqui Assistir o vídeo Tudo de bom Fico com Deus E até o próximo vídeo